As Três Fiandeiras dos Irmãos Grimm Era uma vez uma moça muito preguiçosa, que não queria fiar, por mais que sua mãe a mandasse. Afinal, a mãe perdeu a paciência e bateu na filha, que começou a chorar muito alto. Justamente então, a rainha estava passando diante da casa, ouviu o choro da moça. Mandou parar a carruagem, entrou na casa e perguntou à mãe por que estava espancando a filha, que gritava tanto que seus gritos eram ouvidos lá da estrada. Com vergonha de dizer que a sua filha era preguiçosa, a velha disse Não há jeito de eu impedir que ela fique fiando, fiando, fiando sem parar. Ela faz questão de fiar o dia inteiro, rainha, e eu sou muito pobre. Não posso comprar meadas e meadas de linho. E a rainha replicou Não há nada que eu mais goste do que ouvir o barulho da roca. Deixe-me levar sua filha para o palácio. Tenho meadas de linho e de lã em profusão. Ela vai poder fiar o dia inteiro, se quiser. A mãe ficou satisfeitíssima com a proposta, e a rainha levou a jovem para o palácio. Lá mostrou a ela três aposentos, cheios de meadas de lã e de linho, de alto abaixo, e lhe disse Podes fiar este material. Quando tiver terminado, vou te casar com o meu filho mais velho, embora sejas pobre. Não me importo com isso, pois acho que ser diligente, trabalhadora, já constitui um dote. A jovem ficou horrorizada, pois não conseguiria fiar aquelas meadas todas nem que vivesse trezentos anos e trabalhasse diariamente de manhã à noite. Quando se viu sozinha, começou a chorar, e durante três longos dias não moveu uma palha. No terceiro dia, a rainha apareceu e ficou desagradavelmente surpreendida ao ver que a roca sequer fora tocada. A moça desculpou-se, dizendo que não conseguira trabalhar porque estava muito triste, morrendo de saudades de sua mãe. A rainha mostrou-se compreensiva, mas ao se retirar, advertiu Amanhã tens que começar a trabalhar. Quando ficou sozinha de novo, a jovem ficou sem saber o que fazer e nervosa chegou à janela. Viu então três mulheres caminhando em sua direção. A primeira tinha um pé chato, a segunda um lábio inferior tão grande que caía até o peito, e a terceira um dedo polegar muito grande. As três pararam em frente à janela e perguntaram à moça por que estava preocupada. Ela contou o que se passava e as mulheres disseram. Se nos convidares para o casamento, não se envergonhar de nós e nos chamar de tias, e deixares que sentemos a tua mesa, teceremos as meadas para ti e dentro de muito pouco tempo. Perfeitamente, concordou a moça, mas entrem e comecem o trabalho imediatamente. E fez com que as estranhas entrassem no primeiro aposento, onde se achavam as meadas, e elas ali se sentaram e começaram a fiar. A primeira puxava o fio e movia a roda. A segunda umedecia a meada, e a terceira batia com o dedo na mesa, e cada vez que batia, caía no chão uma meada já fiada, e fiada com a maior perfeição. A jovem escondeu as fiandeiras da rainha, e quando esta aparecia, mostrava-lhe a grande quantidade de meadas já fiadas, e a rainha não lhe poupava elogios. Quando o primeiro aposento ficou vazio, passaram para o segundo, e desse para o terceiro, até que todo o trabalho foi feito. Então, as três mulheres se despediram e disseram à jovem, Não te esqueça do que nos prometeste, hein? Não te arrependerás. Quando a donzela mostrou à rainha os aposentos vazios, e a enorme quantidade de fios, imediatamente foi marcada a data do casamento, e o príncipe ficou satisfeitíssimo diante da perspectiva de ter uma esposa tão capaz e diligente, e a elogiou calorosamente. E a moça então disse, Tenho três tias que têm sido muito boas para mim. Não queria ser ingrata para com elas, agora que estou em tão boa situação. Permitir que eu as convide para o casamento, e que elas se sentem conosco à mesa. É claro que deves convidá-la, concordaram a rainha e o príncipe. Assim, quando começou a festa nupcial, apareceram as três estranhas mulheres, que a noiva recebeu amavelmente. Sede bem-vindas, queridas tias. O noivo, porém, ficou chocadíssimo, e perguntou à primeira das fiandeiras, Como ficaste com o pé tão largo? Movendo a roca, respondeu a mulher. E tu, como arranjaste este beiço tão grande? Perguntou para a segunda. Já vendo as miadas, ela respondeu. E esse polegar enorme, como arranjaste? Perguntou o príncipe à terceira mulher. Enrolando a miada? Ela respondeu. O filho do rei se assustou. De hoje em diante, decidiu. A minha linda esposa não se aproxima nunca mais de uma roca. E assim, a moça preguiçosa, se viu livre do trabalho que tanto detestava. Acabou-te o que era doce. Quem gostou, arregalou-se. Do narrador Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks, e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar. Mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária, como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo e agora mora em Florianópolis, para onde voltou, depois de 13 anos longe da ilha. Sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos. Porque viver é bom demais. Contato carlão50 arroba gmail.com E aí Obrigado.